Fique por dentro das informações da sua primeira conta Oi Fibra. Oi! Como você é um novo cliente Oi Fibra, é provável que o valor da sua primeira conta venha um pouco diferente do valor mensal contratado. Isso acontece porque fazemos a cobrança proporcional pelo tempo de uso do produto. Logo abaixo da data de vencimento da sua conta, você encontra o período de uso pelo qual está sendo cobrado no primeiro mês. Depois disso, as suas contas virão com o valor combinado, ok? Não se preocupe! Você sabia que na Oi existem várias maneiras de acessar a sua conta? Pelo site ou app Minha Oi, dá para pegar o código de barras digitando apenas o CPF. Mas se preferir a conta detalhada, é só fazer o login e baixar o arquivo. Lembrando que sua conta fica disponível para consulta e pagamento 5 dias antes do vencimento. E ainda tem mais! Joyce, a inteligência artificial da Oi, envia suas contas com toda a segurança para você. É só falar com ela pelo WhatsApp no número 3131313131, mensagem no Twitter ou Messenger do Facebook e digitar a palavra CONTA. Rápido demais, né? É a facilidade da Oi na palma da sua mão! Quer mais segurança e praticidade? Ative a conta digital e o débito automático para sua Oi Fibra e tenha agilidade no seu dia a dia. Com a conta digital, você recebe sua conta todo mês no e-mail de sua preferência ou WhatsApp. Sempre que ela estiver disponível para pagamento e consulta, você é avisado e pode acessá-la quando e onde quiser. A conta digital não tem atrasos na entrega, é mais prática de organizar e não acumula papel. Para ativar, fale com Joyce, a inteligência artificial da Oi, pelo WhatsApp no número 31313131313131, mensagem no Twitter ou Messenger do Facebook. É só enviar conta digital para ela. Você também pode ativar a conta digital direto pela Minha Oi. Já o débito automático em conta corrente é um serviço gratuito que realiza o pagamento da sua Oi Fibra automaticamente todo mês. Além disso, você evita filas em bancos, faz os pagamentos sempre na data certa e tem mais comodidade. Ative na Minha Oi e aproveite! Resolver tudo de forma automática, rápida e prática nunca foi tão fácil. Conheça os canais de atendimento da Oi. A Tchau.